Oi, pessoal! Meu nome é Gabriela e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os meus livros de fantasia preferidos. Pra você que não sabe, literatura fantástica é o meu gênero literário preferido, eu amo demais esse tipo de história e eu tenho uma pilha aqui com os meus livros preferidos porque, vira e mexe, vocês me pedem indicações de livros de fantasia, indicações que vão ali além dos clássicos, né, que a gente pensa logo, Nárnia, O Senhor dos Anéis, então eu tenho uma pilha aqui bastante variada e eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas antes de começar a compartilhar essa lista, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, deixa um like também, isso é muito importante e eu vou deixar o link pra todos esses livros aqui no box de descrições, comprando por eles, né, comprando qualquer coisa, usando principalmente o meu link da Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Minha pilha não tá em ordem de preferência, mas eu vou falando com vocês aqui quando eu chegar nos meus preferidos, preferidos mesmo. Esses livros como um todo são os meus preferidos, mas quando eu chegar naqueles melhores, eu digo pra vocês quais são. Eu começo aqui com o livro O Mistério da Estrela, do Neil Gaiman, eu gosto demais desse livro, foi um dos primeiros livros de fantasia que eu li, eu assisti primeiro ao filme Stardust, O Mistério da Estrela, e depois eu descobri que tinha um livro, aí eu procurei comprar, e a história do livro é maravilhosa, é fascinante, que a gente encontra uma estrela que caiu na Terra, e aí ela assumiu uma forma humana, e nós temos também o jovem Tristan, e ele acredita que se ele capturar aquela estrela, ele vai dar a estrela, a sua amada, e essa moça que ele gosta demais, que ele acha que é apaixonado por essa moça, vai acabar casando com ele. Então nós temos vários elementos fantásticos aqui, as estrelas, nós temos bruxas, nós temos seres mágicos, nós temos objetos encantados, então adentrar esse mundo, esse mundo desses seres mágicos é maravilhoso, a gente tem uma aventura muito interessante aqui. O próximo livro que eu tenho aqui é uma fantasia bem infantil-juvenil, eu li há uns 10 anos, ou mais, mais de 10 anos, eu acho, é o livro Ladrão de Olhos, As Aventuras de Peter Nimble, do Jonathan Oxy, eu acho que é assim, e esse livro, olha, para ser um livro infantil-juvenil, ele é até bem grossinho, esse livro eu comprei numa Bienal lá em Fortaleza, e as páginas já estão bem amarelas, eu lembro que eu paguei bem baratinho, e aqui nós temos o menino que ele costuma ali fazer pequenos furtos, ele é órfão, faz muito tempo que eu li esse livro, gente, então pode ser que eu não lembre aqui exatamente das coisas, mas eu lembro de ter gostado bastante, tudo bem que eu tinha 10 anos a menos, mas é o que eu digo para vocês, um livro bom, geralmente uma criança e um adulto vão gostar, principalmente livros de fantasia, e aqui nós temos, como eu disse, até uma história mais complexa, mais longa, nós temos esse menino que é órfão, que faz ali pequenos furtos, e aí a gente descobre que ele vai para um universo mágico, não lembro se é dentro do mesmo universo, mas ele tem esse contato com a magia, e tem toda uma história ali de conspiração, de reinos, né, de política ali, de reinos, então é bem interessante, eu lembro de ter amado muito esse livro, eu vi algumas críticas a ele, mas sinceramente eu não lembro de partes ruins, gostei muito de ter lido. O próximo livro da minha pilha é um dos livros preferidos de fantasia que eu tenho aqui na minha coleção, é o Fantastes, do George MacDonald. Aqui no canal a gente já tem uma resenha completíssima para esse livro, eu vou deixar aqui nos cards para você ir lá conferir, e o George MacDonald, talvez você já saiba quem é ele, ele é considerado o pai da fantasia moderna, o Tolkien também é considerado o pai da fantasia moderna, mas como eu falei em outro vídeo, se o Tolkien é considerado o pai, o George MacDonald, sem dúvidas, é o avô. Esse livro aqui, Fantastes, inspirou muito o C.S. Lewis, inspirou muito o Tolkien, e aqui nós temos um conto de fadas, é aquele conto de fadas mesmo, não no sentido Disney, mas no sentido real, contos de fadas. Nós temos um reino encantado, cheio de criaturas mágicas, cheio de criaturas aterrorizantes, pensa que é aquela história, fadas só passou a significar uma coisa fofinha, bonitinha, que não faz mal a ninguém, ali com a Tinkerbell, né? Mas as fadas eram meio que aterrorizantes. Nós temos aqui seres bem sombrios, tanto que muita gente leu esse livro por indicação minha e veio falar comigo que achou uma pegada bem aterrorizante em alguns momentos, mas nós encontramos aqui uma construção do reino encantado muito boa, e você consegue sentir a beleza, o deslumbramento mesmo do nosso personagem principal aqui, o Anodos. Ele tem 21 anos quando esse livro começa e ele acaba indo parar no reino das fadas. A gente sente toda a beleza, o deslumbramento, o horror quando ele encontra personagens malignos, né? Então é maravilhoso, é um conto de fadas por excelência. Já que a gente estava falando de George MacDonald, eu preciso incluir aqui o C.S. Lewis. E antes de falar de Narnia, vou falar de Narnia, mas mais pra frente, a gente já tem vários vídeos sobre Narnia aqui no canal, né? Então eu resolvi pegar aqui o Além do Planeta Silencioso, que é meio que uma fantasia barra ficção científica do Lewis, né? A gente pode colocar aí nessas duas categorias, tá mais pra uma ficção científica, mas nós temos aqui também alguns elementos fantásticos. Esse é o primeiro livro da trilogia cósmica, eu não li os outros, mas eu gostei bastante desse universo aqui que o Lewis apresenta. E o Lewis, junto ao George MacDonald e juntamente com J.R.R. Tolkien, são considerados aí três dos maiores autores de fantasia que nós temos aí nesse tempo mais contemporâneo. Aqui nós temos O Senhor dos Anéis, nessa edição da HarperCollins. Eu amo demais essa história, eu li O Senhor dos Anéis em 2020, fiz leituras coletivas lá pelo Instagram, os vídeos, as lives estão aqui no canal também, dá uma procuradinha que você vai encontrar uma companhia caso você queira ler O Senhor dos Anéis, caso você queira ir adentrar à Terra-média. Eu acho O Senhor dos Anéis uma história especial demais, eu acredito que o Tolkien construiu um universo, sabe? Todo um universo cheio de detalhes. As pessoas geralmente reclamam dessa parte detalhista do Tolkien, mas eu acho que são os detalhes que tornam O Senhor dos Anéis o que ele é, né? O que essa obra realmente é. Nós temos aqui um começo das aventuras na Terra-média, nós temos livros antes, né? Como o Silmarillion, que é uma espécie de Gênesis aí da Terra-média, nós temos vários outros livros que compõem esse universo, eu ainda não li, o outro livro que eu li foi O Hobbit, mas sem dúvidas, se você gosta de fantasia, você precisa ler O Senhor dos Anéis, se é que você já não leu. E aí, deixa eu fazer só um parênteses, eu falei aqui de George MacDonald, de C.S. Lewis, de Tolkien, e é interessante você pensar que esses três autores que se projetaram tanto aí no mundo da fantasia eram cristãos. E você pode se perguntar, né? Por que esses autores fizeram tanto sucesso no mundo da fantasia? O cristianismo sempre olhou o mundo como um lugar mágico, um lugar em que acontecimentos extraordinários poderiam acontecer. Esse olhar de deslumbramento para o mundo ao nosso redor ajudou, né, fomentou essa capacidade criativa desses homens que sempre enxergaram além, que nunca viram as coisas como meras coisas, sempre tiveram um olhar meio encantado para a realidade. E se você pensar, principalmente no Tolkien, tudo que veio depois do Senhor dos Anéis, falando aí de fantasia, foi inspirado em O Senhor dos Anéis, o próprio Harry Potter e muitas outras coisas que vieram depois. Falando em cristãos escrevendo ficção, nós temos aqui as Crônicas de Olan. Esses livros que compõem a trilogia, as Crônicas de Olan, mas nós já temos um outro livro derivado que se passa nesse mesmo universo, que se chama As Crônicas de Rerevel. Esses livros foram escritos pelo pastor Leandro Lima. Aqui ele usa o nome de L.L. Wulitzer, né, que é Leandro Lima Wulitzer, e são, assim, uma preciosidade, uma fantasia de mão cheia, que nós temos toda uma história muito intrincada, tanto que os livros são uns calhamacinhos. Essa história é toda baseada na cultura hebraica, então você vê palavras que têm origem hebraica, só que não é uma coisa muito óbvia, você não vai ver ali um simbolismo cristão tão óbvio. Nós temos aqui uma história super complexa, com muitos personagens, com muitos reinos diferentes, com muitos detalhes interessantíssimos. Você vai se sentir imerso nessa narrativa, tem muitos detalhes interessantes, porque toda a ideia aqui das Crônicas de Olan é que existem as pedras Chorran, que são usadas para fazer várias coisas, então para iluminar, para fazer algum tipo de engrenagem funcionar, para curar, para ter visões, assim, acerca do futuro, pedras de comunicação. Então você tem uma mistura de magia e tecnologia, e eu amei que as coisas ficam meio mescladas. Quando é uma pedra curativa, você pensa, ah, isso tem mais a ver com magia. Quando é uma pedra de comunicação, você acha que tem mais a ver com tecnologia. Então isso fica bem mesclado, dá uma característica, assim, bem interessante. E é aquela história de tirar o fôlego, que quando você chegar em determinadas partes, você não vai conseguir dormir, você vai ficar lendo, 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 e virando à noite lendo. E saber que nós temos um autor brasileiro que escreveu uma fantasia de tanta qualidade, tão complexa, tão interessante, me deixa muito feliz. Sem dúvidas, As Crônicas de Yolã compõem aí uma das melhores histórias, uma das melhores narrativas que eu já li na minha vida. E eu amo demais, eu panfleto mesmo As Crônicas de Yolã, porque é um livro maravilhoso. E aí nós vamos para o meu livro preferido de fantasia de todos os tempos, que é As Crônicas de Nárnia. Eu trouxe aqui o meu livro preferido das crônicas, que é O Cavalo e Seu Menino. Já disse várias vezes para vocês que esse aqui é o meu livro preferido. E muita gente tende a comparar, né, ou a perguntar, ah, você prefere O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia? E, gente, assim, eu prefiro As Crônicas de Nárnia, é o livro da minha vida, mas eu também acho uma comparação meio sem sentido, porque O Senhor dos Anéis é uma narrativa muito complexa, é uma narrativa mais adulta, As Crônicas de Nárnia é um livro mais simples, e o objetivo de C.S. Lewis foi ser simples, enquanto o Tolkien era super complexo e detalhista. O Lewis escreveu rápido, inclusive o Tolkien criticava o Lewis porque ele escreveu um monte de livro bem rápido, né, enquanto o Tolkien demorou toda a sua vida para escrever sobre a Terra-média. Então eu acho essa comparação, para quê ler os dois, né? A gente não precisa escolher só um. As Crônicas de Nárnia, sem dúvida, são aí a minha obra preferida de fantasia, especialmente por ser simples. Eu até comentei num podcast que eu participei, o Corandel Podcast, com o Levi Secato, com o Igor Gaspar, e o Guilherme Iamarino, do Projeto Sola. A gente conversando sobre Nárnia, eu até comentei que eu gosto justamente da simplicidade. E O Cavalo e Seu Menino é a minha história preferida, porque eu acho uma história extremamente simples, e isso me atrai demais. Já que eu disse para vocês qual é a minha história preferida de fantasia de todos os tempos, que com certeza vocês já sabiam, eu quero compartilhar mais dois livros com vocês. O primeiro deles, desses dois, é a saga Windfeather. O livro é Nos Limites do Mar Sombrio da Escuridão, saiu pela editora Trinitas, e é só o primeiro de uma saga. E é interessante porque esse livro aqui também foi escrito por um cristão muito comprometido com as escrituras, com esse envolvimento cultural, com essa produção cultural. E essa daqui promete ser a próxima grande saga de fantasia, escrita por um cristão. Eu gostei bastante, ele tem uma pegada mais infantil, não sei se é um livro tipo Harry Potter, porque Harry Potter dizem que, eu só li os dois primeiros de Harry Potter, dizem que a narrativa vai evoluindo, vai amadurecendo junto com os personagens, né? Mas esse aqui é um livro mais infantil, tem uma pegada mais infantil mesmo, infanto-juvenil, mas eu gostei bastante. Não amei, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Não amei, mas achei um livro bem interessante. E o outro livro para finalizar, antes de contar para vocês quais serão as minhas próximas leituras de livros de fantasia, o próximo livro é esse aqui, A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília, do Dino Busati. Esse é um autor italiano, super famoso, e aqui nós temos um livro de fantasia rimado, então nós temos várias partes aqui que estão escritas em poesia, em formato de músicas, e é bem interessante porque o livro tem umas reviravoltas assim, que você não esperava, sabe? Nós temos aqui, eu tirei a jacket aqui para vocês verem, nós temos aqui um reino de ursos, o livro é meio ilustrado também, tem umas ilustrações meio estranhas, né? Mas nós temos aqui um reino de ursos em que o filho do rei é sequestrado, se eu não me engano, e aí toda a história vai começar a partir disso. É um livro infantil, mas tem umas coisas mais pesadas, assim, que talvez as crianças não entendam, tem umas coisas mais profundas, né? Mas eu achei um livro divertidíssimo, super interessante, tem o quê infantil, mas tem uma segunda camada mais profunda também. E aqui nós temos uma pequena pilha com os próximos livros que eu pretendo ler, mas o primeiro livro, né, os primeiros livros que eu pretendo continuar lendo, sem dúvidas, é a saga Harry Potter, sim, eu cheguei no rolê atrasada, estou lendo Harry Potter aos 26 anos de idade, não li na infância, não li na adolescência, mas estou lendo agora e estou amando, inclusive eu terminei ontem de ler A Câmara Secreta, o segundo livro da saga, e amei demais, eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas eu nunca assisti aos filmes, eu nunca li os livros e estou fazendo aí toda essa trajetória agora, estou amando, depois a gente pode conversar aí sobre as coisas boas, sobre os problemas de Harry Potter, como é que cristãos lidam com histórias como Harry Potter, mas já posso adiantar que estou gostando demais, e aí, os próximos livros que eu tenho aqui, eu tenho um outro livro do George MacDonald, o Lilith, né, parece bem sombrio, menino, se eu já achei, olha isso aqui, se eu já achei o Fantastis com uma vibe meio sombria, uma melancolia meio sombria, imagina esse aqui, mas uma amiga minha leu, ela leu o George MacDonald, né, o Fantastis, e leu esse aqui, e disse que esse aqui é maravilhoso, até supera o Fantastis, então ele está aqui na minha lista para ler, tenho também um livro de uma aluna do meu curso, lá do Mulheres de Força, da Pamela Arumar, eu tenho várias alunas lá, eu dou um módulo de introdução à literatura cristã, é maravilhoso, eu amo o contato que eu tenho com as mulheres de lá, e aí, uma das minhas alunas, ela me enviou esse livro, Lúminus, o Reino da Aliança, gente, é um calhamacinho também, aqui na contra capa, diz assim, uma adolescente sem memória, uma vida sem sentido, um objetivo, recuperar sua identidade, para isso, uma aventura será vivida em um lugar que, para ela, não é real, Lúminus, eu achei bem interessante, gostei da pegada, li só um pouquinho aqui por dentro dele, e achei incrível, e também é uma baita de uma história de fantasia, depois que eu leio o comento com vocês, e o último livro que eu quero ler, assim, num curto período, é esse aqui, o Mestre Gilles da Aldeia, do Tolkien, a Harper Collins, lançou essas versões pequenininhas, olha como são lindas, né, do tamanho da minha mão, que coisa linda, tem outros livros também dessa coleção, eu já li o Roverando, que é maravilhoso, e eu espero ler esse aqui, gente, que coisa linda, olha que trabalho lindo, eu espero ler esse aqui, em breve, é a história de um homem que faz ali um ato de coragem, ele tem um ato de bravura, e todo mundo acha que ele é super corajoso e poderoso, e por isso mandam ele para matar um dragão, olha aqui a capinha, né, de dragão, dragões sempre muito presentes nas histórias do Tolkien, né, então parece um livro bem divertido, e todo nesse universo fantástico também, então essa aqui é uma das próximas histórias de fantasia que eu quero ler. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, sem dúvidas, vocês saíram aí com um bando de indicações, deixa eu pegar aqui os livros, de livros de fantasia, temos aqui uma pilha enorme, né, tá tudo bagunçado aqui, mas me conta aqui quais desses livros você já leu, e me conta também quais livros de fantasia você gosta, vamos tornar este vídeo, né, os comentários desse vídeo algo colaborativo para que a gente que gosta de fantasia possa aí ter mais indicações de bons livros, comenta os livros que você gosta e por que você gosta deles, afinal a gente quer a indicação completa. É isso, gente, muito obrigada por terem assistido até aqui, não se esqueçam, como eu disse, de dar um like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de usar sempre o meu link da Amazon para fazer suas compras, quaisquer aí que sejam elas. Até a próxima, Deus abençoe você! e aí